Música Borne Azul, representando o projeto social no Aitai em ação Emmanuel de Souza Lima, o Tachorro Louco Agora vamos acompanhar aqui a luta categoria Kids Olha o que você vê, X1 Combat abrindo espaço para todos os tipos de atleta Olha o que você vê, X1 Combat abrindo espaço para todos os lados Olha o que você vê, X1 Combat abrindo espaço para todos os lados O que você vê, X1 Combat abrindo espaço para todos os lados O que você vê, X1 Combat abrindo sente o objetivo da 돌아vação Então, o que você vê, X1 Combat abrindo espaço para todos os lados Olha o que você vê, X1 Combat abrindo espaço para todos os lados Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tenta responder o Miguel e acaba recebendo um contra-golpe ali do Emanuel. Mirou a região da linha de Ceitura. Tchau, tchau. Que linda ajoelhada agora, hein? Tenta responder agora, clinchou. Chama na ajoelhada agora o Miguel Oliveira. Chega o árbitro, separa. Vai acabar o primeiro round, um minuto e meio. Tem, o sítio giratório responde ali, é fim de primeiro round. Rapaz, que luta bonita, hein, meu amigo Celso? Luta assim, tá? É, hoje, hein, tocou a sirene. Vamos para o que interessa, que é a luta. Mas tocou a sirene lá no meu coração agora, viu, meu amigo? Pelo amor de Deus. Segundo round. Emanuel, cachorro louco, versus o Miguel Oliveira. E o cachorro louco vem para cima. O cachorro louco é o... com o cabelo verde. Com as joelhadas aí do Miguel. Separa ali o árbitro. Tenta o pinzão frontal ali o Miguel. Responde o cachorro louco. Miguel vem com tudo para cima. O cachorro louco responde. Com dois chutes na sequência. Rapaz, que luta é essa, hein? Esses meninos são mais técnicos do que os adultos, hein? Olha lá, olha o Karate Kid aí, ó, Daniel San. Aqui, meu amigo, é... É o Muay Thai de primeira qualidade esses meninos aí, ó. Bom chute na região da linha de cintura. Agora aplicado pelo cachorro louco. Levanta a guarda. Corner do Miguel incentiva ele. Vai, Miguel! Vai, Miguel! O Miguel é o atleta com os detalhes nas luvas e a cotoveleira vermelha. Tentou o pinzão frontal. Responde agora o cachorro louco. Low kick agora aplicado. Tentou o cotoveladas. Tentou o cotovelas. Dez segundos. Luta boa, hein? Bom chute agora. Aê! Boa esquerda! Tá aí! Fim de round! Uau! Veio com tudo para esse round. Veio para definir agora o Miguel Oliveira, hein? Vamos aí para o terceiro e último round. É isso aí, meu amigo Celso Plínio. Vamos para o terceiro e decisivo round. Emanuel Cachorro Louco versus Miguel Oliveira. E os meninos não tem medo de porrada não, meu amigo. Olha! Cachorro Louco veio com tudo para cima. Tentou o pinzão frontal. Cruzado de esquerda. Responde Miguel. Rapaz do céu! Tá aí, ó. O futuro de Minas Gerais está dentro do octógono. Tenta uma ajoelhada do Miguel. Responde também o Cachorro Louco. Morde o protetor um bocal ali o Miguel. Vem chute poderoso aí. Chute baixo. Tenta responder o Cachorro Louco. Ajoelhada do Miguel. Outra ajoelhada. Aô! Bora para a luta. Tenta aplicar bons chutes agora o Cachorro Louco. Cachorro Louco. O Cachorro Louco é o que está com o cabelo verde. Cabelo do Coringa. Tenta um chute. Miguel passou no vazio. Respondeu o Cachorro Louco também. Também no vazio, né? Tentou um giratório. Recebeu um chute de encontro ali. Tentou um chute de resposta. Ajoelhada. Outra ajoelhada. Boas ajoelhadas aplicadas aí pelo Cachorro Louco. E está aí. Fim de round, fim de luta, Celso. É isso aí, Sandrima. Fim de round, fim de luta. O atleta aqui do cone vermelho, bem entusiasmado. Levanta as mãos ali. Já se autodeclarando campeão. Os dois atletas foram muito competitivos. Olha que legal ali os seus treinadores dando todo o apoio a esses meninos. Porque para subir aqui no toque do X12, Sandrima, precisa ter muita coragem para poder competir, para poder se gladiar, se autodesafiar. E isso é muito bom. Então, agora a gente vai para o resultado final. Vamos lá para ver quem é o vencedor. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial desse combate. Antes, vamos dar uma salva de palmas para esses meninos. E após três rounds, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do córner azul. Emanuel Lupa. Aplausos. Emanuel Lupa. Aplausos. Aplausos. Vamos lá. Vamos lá.